Mas o adorarejo será tão lindo, aleluia! A Bíblia diz que o Espírito me adora a dizer bem, o Espírito me adora a dizer bem, aleluia! É o momento mais recordado pela igreja, só que enquanto ele não vem, nós buscamos o verdadeiro avivamento. Eu posso partir dessa geração, se você vai partir dessa geração, não vai dar sua ordem de cara! É o momento mais recordado pela igreja, só que enquanto ele não vem, nós buscamos o verdadeiro avivamento. O que eu sou? É o momento mais recordado pela igreja, só que enquanto ele não vem, nós buscamos o verdadeiro avivamento. O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será Tão lindo, aleluia O encontro do noivo com a igreja será O encontro do noivo com a igreja será